Mato Grosso De campo grande da sua gente Eternamente me lembrarei Das lindas noites de serenata As horas tão gratas que ali passei Nesta prazível cidade linda Minha alma ainda saudade tem Lua 14, seu movimento No pensamento guardei tão bem Afonso Pena, bela vendida Nunca esquecida desde que vi A linda praça da liberdade Quanta saudade desperta em mim Mal vinha a noite feliz eu ia Uma poesia levar alguém Era meu sonho de mocidade Nesta cidade que eu quero bem Tal qual outrora anelando um prêmio Um moço boêmio quiser acer Pra andar errante de rua em rua Cantando a lua até amanhecer Se eu regressar Se eu regressar para lá um dia Com alegria direi então Cidade linda Cidade linda Cidade linda Essas modas é pra Coração não bate Ele capota Cidade linda Cidade linda Obrigado.